Que coisa boa, seja muito bem-vindo, meio dia 19, a gente tá ao vivo, mais um SBT e você está começando. Quero agradecer o carinho que você traz pra mim através das redes sociais, a sua família toda, as crianças, ó. Um beijo grande no coração de cada um de vocês, tá? O programa de hoje tá bom demais, a semana só tá começando, vamos lá, bora saber o que tem no SBT e você. Exercícios pro nosso rosto, que prometem prevenir as ruguinhas. Vamos saber quais são os batons que estão na moda. Como preparar um kit de maquiagem prático, rápido e eficiente. Geando Ornelas com a Praça do Povo é Nossa. Tudo isso agora no SBT e você. Vem com a gente. E você não vai perder nada disso, né? Então vamos começar sabendo quais são os prêmios do Saúde e CAP pra quem mora aqui em São José do Rio Preto e toda a região. Olha aí comigo, ó, no primeiro prêmio você concorre a um Mob Easy, no segundo prêmio um HB20, no terceiro prêmio um Onix Hat Joy e no quarto e grande prêmio tem um Fiat Toro. E os giros da sorte, né, que estão demais com 10 prêmios de R$ 1.500 pra você concorrer. O sorteio acontece domingo, dia 28, aqui no SBT Interior e o certificado de contribuição custa só R$ 10. A realização é do Hospital de Amor, ok? Então boa sorte pra você. Olha, todo mundo luta todo dia contra as ruguinhas, não é verdade? Tem gente que tem ruguinha aqui, tem gente que tem aqui o bigodinho chinês, tem gente que não gosta da papadinha e aí vai no dermatologista, faz todos os cremes, cuida direitinho. Passa filtro solar, né, que a tia Mira sempre fala pra passar, bonitinho. Mas será que só isso basta? E a musculatura do nosso rosto, será que ela também não tem que ser cuidada todos os dias? Eu vou conversar agora com a doutora Daniele Bastos, que é fisiodermatofuncional. Fisiodermatofuncional. Isso é tudo, né, Daniele? Tudo que a gente precisa numa pessoa só. Tudo bom? Tudo bem. Bem-vinda, viu? Obrigada. Não é verdade isso que eu falei? Às vezes a gente toma um super cuidado com a pele, mas daí a gente esquece que o nosso rosto também tem os seus músculos. Exato, você falou super bem, né, em relação à questão do cuidado diário. Muitas vezes a gente quer propor um trabalho muito interessante ao nosso paciente e ele não entende que a rotina, a mudança dos hábitos é fundamental pra ajudar no nosso trabalho lá, né, na clínica. O que que faz o rosto da gente envelhecer, Daniele? Então... Aí, ó, aqui assim, ó, a boquinha vai ficando pra baixo. Vai ficando murchinho. Vai ficando murchinho, né? Boquinha de chupar ovo, né? Muitas. Muitas. O que que acontece? É, então, muitos são os fatores hoje que a gente já conhece, né, de promoção do envelhecimento da pele. A gente erguei de novo. É, a vida. O que a gente mais vê, né, na literatura hoje em dia é o cuidado que a gente tem que ter em relação à exposição solar e, principalmente hoje, gente, a luz azul. Então, já viram que o dano da luz azul visível faz muito mais mal do que você ali pegar... O que que é a luz azul, pra quem tá em casa e nunca viu? Luz azul, ó, celular, computador, sabe? Televisão, fica muito próximo a esses monitores. Eles aumentam a degradação do nosso colágeno por estresse oxidativo, né? Eles geram reações oxidativas na pele que acabam prejudicando não só o nosso colágeno, mas também a nossa fibra elástica. Que é isso que você tava falando, né? Por que que vai ficando murchinho? Primeiro de tudo, uma mulher jovem, lá em torno dos seus 30, 35 anos, o que a gente começa a ver é o início da elastose solar. É a perda da sustentação, que parece que tá triste, parece que dormiu... Ai, eu tô chegando nos 30. Deixa eu perceber. Aí já começa a perceber, né, Mira? Que eu também, nos 30, eu também... Ó, eu vou começar a ficar assim no programa todo agora. Não tinha um personagem que era assim? Tinha, né? Então, e a gente tá lutando contra a gravidade, né? Sessão Albon me fez lembrar também do fator, claro, da força da gravidade e tem uma relação mecânica muito importante com a sustentação também dos nossos músculos. No rosto, a gente tem uma diferenciação muscular completamente diferente do pescoço pra baixo, né? Tá. E o rosto, por que que ele precisa dessa diferenciação? Pra que a gente possa se expressar, fazer cara de triste, cara de enfesada, né? Cara de feliz. Então, a gente tem uma variação muscular muito grande. Inclusive, de uma pessoa pra outra. Tem pessoas que tem um rosto mais afinalado, outras mais redondinho. Sim. E a gente tem que respeitar essa questão genética, né? E os exercícios que a gente fala pra fazer no rosto, que eu fico pensando, você falou agora, né? A gente faz cara de enfesada, a gente ri, a gente não para de mexer o nosso rosto o dia todo. Isso já não é um exercício, Daniele? Sim, mas muitas vezes esse exercício pode ser desorganizado se a pessoa tiver alguns vícios de expressão, né? Eu tava até conversando com o Alex. Eu tenho esse aqui, ó. É, a gente já tava até ali nos bastidores, eu conversando com o Alex. Tem gente que é cisuda. Tem gente que tem dificuldade visual e fica o tempo todo forçando essa musculatura. Tem pessoas que falam projetando demais a boca, fazendo muita força, sabe? Então, tudo isso vai... Gente que fuma, que fica com aquelas covinhas aqui. Que fuma o tempo todo lá, né? E fica o código de barra. Então, a gente tem algumas vícios ou necessidades de expressão que com o tempo vão desequilibrando e vão marcando. Então, no próximo bate-papo, você vai ensinar um exercicinho pra gente fazer em casa. Vou. Pra ajudar a dar uma levantada na moral, na autoestima, no rostinho. Exato, pra reequilibrar essa mecânica. Não só exercícios, gente, mas também completando alguns alongamentos pra gente frear esse excesso. Meu Deus. Que é o que eu faço tanto na clínica, né? Com um trabalho manual, como também oriento a pessoa a fazer em casa pra que ela crie uma nova rotina. Então, tem solução. Tem, tem solução. Tem solução, gente. Eu vou ali falar de botão e já volto, tá? Ah, legal. Meu amigo tá aqui já. Ó, daqui a uns 30 anos, Alex Santona. Eu vou estar assim, aqui. Eu quero nem sorrir. Eu não posso nem sorrir, porque eu tô com medo de marcar. Você já viu que esse povo chique, quando eles vão tirar foto, eles dão uma risadinha assim, eu não sei como elas conseguem, sem mexer o óleo. É aquela risada fácil, só faz assim, ó. É, eu preciso daquela coisa assim, tipo, eu tenho o costume de levantar a sobrancelha quando eu vou fazer uma foto, aí eu faço assim, sabe? Aquela levantadinha. Aí fica com cara de sexy, sem querer. É, mas aí, o botox, e todos os exercícios. A gente tava conversando nos bastidores, lá embaixo eu quero alongar, gente. Eu já quero massagear, eu já tava querendo massagear tudo aqui. A minha ex-chefe falava assim pra mim, espi, um beijo. Ela falava, você tem que fazer cara de melancia, Mira, no ar. Melancia, porque melancia, esticada, melancia. Boa! Lembra numa melancia. E falando em melancia... Mas você sabe que, assim, ela tava falando sobre os exercícios e eu penso muito, porque as pessoas, elas não... A boca em si, igual ela falou, às vezes fica muito assim... E eu falo, gente, essa boca, ela poderia ter sido trabalhada e uma coisa assim... Uma make ajuda muito, né? E pra mim, pra mim, esses exercícios vão ser fundamentais. Mas vamos falar de batom, né? Que já que é o que a gente tá aqui... E o Alex chegou aqui hoje e já passou esse batom super metalizado aqui comigo e que eu tô... Que é uma das grandes tendências agora, Mira, é a boca metalizada. O batom com glitter, mas são mates também, que esse batom ele não transfera, ele não sai, tá? Ele dá esse aspecto... É mesmo? Você pode beijar a noite inteira, ele não vai sair... Ai, eu vou beijar muito! É! E aí você sai, você vai beijar e tudo mais e o batom vai continuar ali naquela boquinha, coisa e tal, mas ele dá esse efeito, não mais aquele efeito só seco, sabe? É esse aqui, né? Isso, são vários... todas as marcas hoje têm lançado. E aí você pode usar ele também... Como que chama? Batom o quê? Batom metalizado com glitter. Metalizado com glitter. Esse daqui e tem os metálicos também, que são só com partículas de brilho, tipo esses aqui. As cores... As cores hoje a gente tá com uma gama muito grande, mas a gente pode apostar muito. Uma das cores que mais se pegou agora nesse verão, que vai pegar, vai ser esses corais. Ah, é? Ai, que lindo esse! E com esse efeito meio furta-cor, ele tem esse efeito holográfico, pode? Ele dá um efeito holográfico. É muito legal esse batom, quando você passa ele, assim, ele dá aquele efeito holográfico. E pra aquelas pessoas, o que é legal, assim, a gente tem uma gama muito grande de cores, e isso faz com que você possa também adaptar de acordo com a pele de cada um. Eu tô vendo aqui, Alex, que é tudo cor forte. Isso. O nudezinho já era? Agora sim, se a gente for falar em cores, não. O nudezinho hoje, aquela ideia de que boca tudo e olho nada, já foi. Hoje é olho tudo com boca tudo. E as pessoas querem ser tudo. Tanto que tem pessoas que usam até... Tem metálicos mesmo, de algumas coleções, que lançaram metálicos. Gente! Assim, metálico mesmo. Prata, dourado, verde, cores fortes. Mas, assim, são pessoas de muita personalidade, né? Essa é uma edição da Rihanna, que foi uma... Nossa, bonito! Maravilhoso. Sempre foi usado no New York Fashion Week, esse batom. E outra coisa, antigamente, vamos dizer assim, o batom metalizado, com muito brilho, era meio brega, né? Sim, então... É tipo passar o cintilante na unha, né? Agora não tem mais, então. O que é legal é o seguinte, uma coisa que tem voltado muito, e eu sou mega a favor, eu não sou a favor do batom mate todos os dias, porque o batom mate todos os lábios, ele requer hidratação, a nossa pele requer, essa coisa é tudo mate, mate, mate. Nós não... Se você tá muito seca a sua pele, você tá passando um aspecto de uma pele desidratada, uma pele que tá precisando de nutrientes e tudo mais. Então, tem voltado com tudo os batons mais hidratantes, tá? Ah, os cremosos, sim. Inclusive, aquele gloss, coxinha, sabe? Que todo mundo adora mesmo, aquele gloss que deixa... Frango. Isso. Frango passarinho. Eu amo, porque eu acho que a boca fica sexy. Fica. Só que as pessoas têm que saber como fazer. Então, assim, uma grande pegada, muitas vezes, é você. Isso daqui, por exemplo, esse que você tá, quem olha no vídeo, ele dá um aspecto de que é um gloss. Passa aqui na minha mão para as pessoas verem em casa. Passa. Olha que legal, ó. Quem olha vai achar que é gloss e ele... Não. E sabe o que é muito legal desses batons? É assim, olha, que lindo. Lindo. Parece que é um gloss. Mesmo só. E ele é mate, ele não sai. Esse é o que você passou na boca, ele não sai de jeito algum. Gente. Tanto que esse batom, você pode usar ele como sombra, que fica maravilhoso. Ah, vá. Você passa, você coloca um pouquinho, vem com o dedo assim, faz aquelas partículas, fica maravilhoso. Vai, é uma dica muito legal. Muito bom. Mas eu sempre falo o seguinte, usem um lip balm, hidratem os lábios, para que você possa passar um batom mate e ele ficar legal, os lábios têm que estar hidratados antes, tá? E tem agora, para esse verãozão aí, para esse final de ano, janeiro, festas, tudo, tem uma cor que você aposta? É o coral que você falou? Esses. Põe aí na frente. As três cores da aposta. Essas três? São essas aqui, ó. Você tá brincando. Cadê? E esse daqui. Ah! Essas são as cores que a gente vai, tipo, viajar muito, vai viajar legal em todas as... E detalhe, quando a gente fala viajar muito, é que a gente tem variações dessas cores. Não é necessariamente este coral, ou este nude, ou este nude. Porque tom de boca, cada pessoa tem a boca de uma cor. Às vezes uma pessoa tem uma mucosa um pouco mais avermelhada, um pouco mais rosada, um pouco mais bege, e aí vai variando dentro disso de acordo com o que cada tom de pele. Não existe um batom tom de boca, né? Cada pessoa tem uma boca e você vai encontrar de acordo com o que for a sua boca. Muito bem. E no próximo bloco a gente vai falar de mais exercícios para o nosso rostinho. Mais não, a gente vai mostrar os exercícios. E também vamos montar uma necessaire? Ah, é uma coisa fundamental, fundamental. Com kit básico de maquiagem, nada básico, tá? Já volto. Tô de volta e agora chegou o momento da gente conhecer os prêmios do SPCAP. Pra você aí que mora em Aracatuba, presidente prudente, toda essa região. No primeiro prêmio a gente concorre a um Mob Easy. No segundo prêmio um HB20. No terceiro um Onix Hat. E no quarto e grande prêmio um Fiat Toro. Tem ainda os giros da sorte com 10 prêmios de R$ 1.500 pra você concorrer. O sorteio acontece domingo, dia 28, aqui no SBT Interior. O certificado de contribuição custa só R$ 10. E a realização é do Hospital Regional do Câncer de Presidente Prudente. Então, corre lá, compre o seu certificado que ainda dá tempo, tá bom? No primeiro bloco a gente tava falando sobre exercícios que a gente pode fazer com o nosso rosto pra talvez prevenir um pouquinho as rugas. Eu tô falando com a doutora Daniela aqui, que já tá acostumada, ela faz isso na clínica dela. E também agora vai ensinar pra gente a fazer alguns exercícios em casa. Certo, é isso? Certo, é isso. Enfim, a Daniela explicou o seguinte, ó, gente. Esses exercícios, eles podem ser feitos em casa. E eles também podem ser feitos na clínica com ela. Que ela daí faz a técnica dela e você depois faz a continuidade em casa. Isso, inclusive pra personalizar, né? Igual uma atividade física na academia. Cada um tem sua série. Porque cada rosto é um rosto. Cada rosto é um rosto, cada necessidade é uma necessidade. Então, assim, aqui eu vou tá dando uma dica pra vocês. Não importa qual é o vício, mas os principais músculos antigravitacionais pra que a pessoa possa dar aquele IAP, né? E tem que fazer isso quantas vezes? Todo dia? Então, é interessante que a pessoa crie o hábito de fazer todos os dias, né? Pra que dê certo. Claro que a gente na clínica dá uma, como é que fala? Ajuda. Ajuda, ajuda. Ajuda nesse processo pra que... Inclusive, ela trouxe aquele creminho que tá ali em cima, ó, que foi desenvolvido por ela mesmo? Eu desenvolvi dois produtos hoje já, tudo legalizado pela Anvisa. É o que ela usa. É, eles são livres de parabéns, tem gente que pergunta, né? Quem quer essa opção de rejuvenescimento natural, tem esse tipo de preocupação. Eles vão auxiliar porque eles são ricos em aminoácidos, então eles já dão esse efeito tensor à pele pra melhorar essa questão mecânica da informação, pra facilitar esse sensorial durante os exercícios, tá bom? Então, vamos lá. Como começa? Então, a gente começa de baixo pra cima. Vamos trabalhar, né, a musculatura de baixo pra cima, do pescoço para cima. Tá. Um exercício simples que a gente pode fazer, tá? Ó, sabe aquela cara de ifes besteira? Um, um, e força bem o pescoço, vamos lá. Um, um, vai e mira. Um, um, pescoço de sapinho. Isso, foca aí. Isso aqui, ó, foca a força toda aqui embaixo. Dói? Dói, é tem que... Isso é pra o pebrou pra papada? Isso é pra fortalecer a musculatura do pescoço, pra prevenir aquelas linhas horizontais que a gente começa a ter aqui, né? tá é pra isso depois dessa depois dessa a gente vai botar a língua lá no céu da boca na e vai morder com força vai lá mantendo a língua em cima com esse já pra papada vamos lá o pessoal que tem a papada língua no céu da boca e força boquinha fechada a língua em cima gente cansa um mulher e para os olhos tem alguma coisa isso tem vai ó antes disso vamos trabalhar aqui a bochecha subindo você é bem importante a bochecha quando ela fica flácida aparece o suco né é a gente tem que trabalhar aqui então a gente tem alguns exercícios para fortalecimento né o que a gente vai fazer lá aquela forcinha só que a gente vai apoiar aqui ó e sorrir com força é isso é ó segura e sorrir segurando para dar resistência aqui ó para dar resistência e isso isso não é gostoso a gente se diverte junto agora para descansar porque cansa ó vamos lá alongar a longa logo a longa ó ó ó ó ó ó joga o ar aqui pra cima pro busso ó inflo nariz um e daí faz quantas vezes cada movimento você pode fazer de duas a três repetições séries de 10 gente mexe mesmo não é assim não ouro agora vamos para cima vai a gente vai apoiar que a mão do lado do olho certo e a gente vai alongar para baixo no sentido do nariz ai que legal a gente precisam ver todos os câmeras tem gente aqui ó fazendo junto muito legal e aí para tirar o excesso de vício porque a gente sorri e sobe então a gente tem que ir para baixo aqui é mais importante nessa região o alongamento do que o exercício tá mesma coisa que em cima a gente tem hábito de ficar pra cima pra cima ou sisudo demais né então é importante a gente fortalecer a musculatura frontal mas sem vício apoia na testa para baixo e força o músculo para cima e vamos lá um 2 3 só certo apoia e fora isso e sobe 12 vai volta 3 exercícios 4 é esquisito muito bom é uma questão de adaptação é bem bacana não sei que acabou mas eu preciso mostrar uma foto muito legal gente que a câmera termográfica essa daí vai em tela cheia agora mostrando os resultados são os resultados eu antes e depois a parte amarela é o que a parte amarelinha onde a gente tem menos nutrição e menos sustentação né porque o colágeno precisa de sangue então quanto menos nutrição menor a sustentação e mais rápido essa pessoa vai envelhecer o rosto olha como isso é o efeito imediato logo após a série de exercícios e as manobras que eu faço na clínica né onde eu falei aquela ajudinha personalizada que a gente faz não é só só fazer isso não tem que fazer um link pro alex eu dou cursos no brasil sobre a técnica e uma habilitada esse ano deixou muito feliz porque ela fez o pré-make no são paulo fashion week esse ano saiu na uma revista de grande circulação do brasil mostrando ela preparou a pele das modelos antes do meio que estão para casamento é muito bacana falando nisso eu vou montar com alex agora deve ser um pouquinho da em toda a opção eu sei o moleque da maquiagem um kit de maquiagem para preparar a pele aí porque tem tanta maquiagem que a gente não consegue carregar na bolsa todos os dias né você tava aí assim né amor adorei adorei todo trabalhado agora de tudo que você trouxe aqui o que que eu preciso carregar na minha na minha no meu kit de maquiagem que não pode faltar pra eu não passar o solar no caso hidratante as pessoas acham que hidratante faz com que a pele não segure a maquiagem muito pelo contrário quanto mais hidratada a pele estiver melhor vai ser no caso aqui eu escolhi uma vitamina c e vitamina e você pode escolher que você vai escolher a sua até aquele hidratante azulzinho da vovó é bom se você tem a pele muito ressecada tá hoje a gente tem primers também efeito líquidos que são mais fáceis de você tá usando esse daqui por exemplo é um crime que eu amo ele é feito líquido você só borrifa você tá assim ó na bolsinha também precisa carregar comigo aí eu vou montar uma bolsinha básica eu vou derrubar tudo mesmo a um crime hidratante que você queira a escolha da base que você vai ter a você tem que identificar a cor da sua pele sempre teste essa base mira aqui no colo daquela testadinha no colo porque o colo tem que estar de acordo com o seu rosto e não o rosto de uma cor e o colo de outra acontece muito isso acontece muito tanto que no verão a gente tem que ter uma base para o verão e uma base para o inverno porque no verão acaba que aquela nossa pele fique mais quente e tudo mais e você acaba perdendo muito então aí você escolheu a sua base vamos dizer que aí você tem várias bases líquidas fluídas essas bases fluídas é uma das grandes tendências é o adoro é uma base hd muito legal o corretivo também de acordo com o seu tom de pele ou sua necessidade se você tem uma olheira um pouco mais azulada aquela olheira que não sai com nada você vai escolher corretivos que têm pigmentações mais coral tá se você tem uma olheira um pouco mais bonzinha você vai correr corretivos com tons mais amarelados tá é a pele mais rosadas vai para o amarelo peles mais quentes a já comendo mais frias que tem essa olheira meia azulada vai para o corretivo coral corretivo lá vamos colocar um corretivo uma base um corretivo o pó o pó você vai carregar na bolsa se você carrega na sua bolsa eu prefiro o pó compacto para não correr o risco de sujar tudo mais aí vem os pincéis fundamentais então aqui nossa bolsinha isso um pincel de base certo um pincelzinho de blush e um pincel para você esfumar quando você for escolher as cores de sombras eu prefiro sempre escolher assim ó esse daqui é um pó que é um tom mais escuro do que a pele que serve também para fazer contorno hoje em dia tá todo mundo querendo usar contornos tudo mais é legal mas cuidado para não ficar muito manchado é se você tiver que escolher entre todos escolher apenas um blush vá sempre para os blushes não tão rosas a não ser que a sua pele seja uma pele mais negra use blushes em tons mais pêssegos ou esse tom rosado o pêssego é fácil de você saber qual é o blush que reproduz a sua pele perfeita é só você olhar assim nos pontos altos e você tem que reproduzir aquela cor natural o blush ele é apenas para trazer da pele a vissosidade esse aspecto mais saudável depois então aí no caso você vai sempre procurar se a sua pele ela puxa mais para o rosado ou mais para o pêssego para o salmão tá põe o blush e também no caso aqui eu trouxe na paleta para conseguir mostrar para todos mas pode ser uma paleta pequenininha já que vai fazer uma necessaire aí vamos partir então para a nossa sombra sombra mira hoje é eu tenho trouxe aqui uma paleta que tem várias sombras tá mas se você tiver que escolher uma sabe aquela corzinha de nada cor de vento assim tá tá essa sombra cor de vento gostei eu ia falar cor de pum mas não pode não pode não pode aí você pode escolher essa sombrinha aqui sempre esse marromzinho aí também vai na mesma pegada não peraí mas vamos só para resumir tudo então tá que estão me dando bronca então você precisa de um pincel base o pó da cor da sua pele hidratante e uma sombra marrom você tá feliz da vida e uma máscara de cílios e não passa vergonha mulherada por favor por favor que assim você não vai passar vergonha de jeito nenhum fica aqui comigo para assistir Jandor nelas no próximo bloco eu tô aprendendo cada coisa hoje tá demais até a cor do vento eu aprendi já volta ae hoje é terça-feira hoje tem quem o nosso advogado Jandor nelas que está ao vivo no centro de rio preto tudo bom meu amigo saudades de você tô aprendendo os exercícios faciais aqui hoje ó para ficar sempre linda aqui no ar para chamar você toda terça ô minha amiga obrigado tô vendo mesmo aí e olha e hoje é um dia especial porque hoje é o dia da praça eu descobri isso hoje é dia da praça dia mundial da praça a praça onde as pessoas se reúnem onde amizades são feitas namoros começam e muitas alegrias as praças nos trazem e o SBT tem a nossa praça do povo e a nossa praça é nossa Carlos Alberto Nóbrea que orgulho fazer parte da família SBT né obrigado viu Mira imagina Jean é um prazer ter você aqui com a gente que gostoso saber que hoje é o dia da praça um lugar tão interessante aqui na nossa região tem tantas praças bonitas né então agora é contigo meu amigo vai lá é isso aí e vocês aí de casa vem com a gente pra praça do povo é nossa mande sua dúvida direito do consumidor direito do trabalho direito previdenciário vai passar aí o telefone da sua procon a nossa entidade o atendimento é gratuito e tem essa parceria maravilhosa com o SBT o SBT que é o canal da família né e por falar em família quero mandar alguns abraços aqui pra Ana né irmã Patrícia pra Linda Inês minha amiga do Instagram e pra Solange pra Angela da Agrometal que estiveram aí querendo falar conosco aí um grande beijo no coração de vocês e um abraço especial um beijo pra minha amiga Bruna Bolandim né ela é enfermeira profissão que admiro demais Bruna parabéns por essa sua atividade os enfermeiros os médicos gostam de gente cuidam do ser humano um beijo no coração obrigado por tudo aí bom e hoje eu quero tratar um caso que vai servir pra muita gente o pessoal compra geladeira fogão infelizmente aparecem defeitos e aí começa aquela novela aquela via sacra vai pra assistência volta da assistência e eu tenho uma novidade uma orientação hoje não é nem novidade eu tenho uma orientação de muito importante sobre a compra desse tipo de produto que é chamado produto essencial o nosso código de defesa do consumidor no artigo 18 ele diz o seguinte o consumidor poderá fazer uso imediato das alternativas do parágrafo primeiro desse artigo em razão da extensão do vício substituição de peças se for um produto essencial traduzindo pra vocês pra mostrar o que quer dizer isso eu chamo minha amiga Patrícia faz favor Patrícia você tá aqui ao vivo no SBT tudo bem? tudo que bairro que bairro você é daqui de Rio Preto? Vileu Massa então vem sentar no banco da praça aqui com o nosso advogado eu vou hoje eu quero mostrar pro pessoal quais são os direitos de quem compra uma geladeira então quero que você mostre tua via sacra quando você comprou uma geladeira o que que aconteceu? eu comprei em janeiro e em julho ela começou a apresentar defeito que defeito ela apresentava? é formação de muito gelo na parte de cima ali? isso e aí? e aí eu comecei né? aí eu liguei na assistência técnica em agosto a assistência técnica foi em três vezes em casa e fala que é fora de nível três vezes? três e o que que é fora de nível? agora nós viramos pedreiros é isso? isso você é engenheira? você constrói geladeira? não tô fazendo essa brincadeira aqui com ela pra fazer um trocadilho pra mostrar pra vocês que é um defeito de construção a consumidora não tem culpa de um defeito de construção se está fora de nível é um defeito de projeto e aí? e aí que eu liguei na fábrica a fábrica pediu as fotos eu mandei as fotos só que até agora ninguém resolveu nada vou mostrar pro pessoal de casa aí a nota fiscal que você comprou tá aqui a nota né? vou pedir pro Douglas mostrar tirei o nome da empresa é uma a vendedora é uma grande rede aqui da região tá? vamos lá vamos ficar de pé já sentamos no banco da praça reclamação foi feita e agora vem a explicação Patrícia bem essencial fogão, geladeira são bens que não se enquadram naquela regra de nós termos que esperar a assistência técnica verificar o defeito eu costumo dizer sempre aqui que é uma chatice você compra um produto novo como um celular e tem que esperar o primeiro defeito que dá esperar primeiro 30 dias assistência dizer o que é se não tem conserto aí depois se não tiver conserto ou se expirar o prazo aí sim eles dão outro bem no caso de geladeira e fogão que são bens essenciais não existe esse prazo foi aquela leitura que eu fiz do artigo 18 parágrafo 3º ou seja o consumidor poderá fazer uso imediato das alternativas traduzindo minha amiga eles tinham a loja porque o código de defesa do consumidor também diz que a responsabilidade não é do fabricante nem da loja é de ambos os dois então está tudo errado contra a consumidora tudo errado esta loja já deveria no primeiro momento fica essa dica importantíssima pra você de casa sua geladeira o seu fogão você comprou está dentro do prazo da garantia prazo dos 90 dias exija imediatamente a substituição não tem que ir para assistência no caso dela foi em julho começar os problemas então podemos dizer que estaria fora dos 90 dias não está porque defeito de fabricação então olha só que interessante patrícia você não tinha que ter mandado para assistência tá porque é bem essencial mas poderiam dizer pra você o seguinte é mas tinha 90 dias por ser bem durável você também está fora dessa regra porque é defeito de fabricação fora de nível então de todas as formas a loja a fabricante todas tem obrigação de lidar outra geladeira a nossa equipe da Soprocon vai entrar em contato com ambos nós queremos uma geladeira nova e a hora que nós conseguimos geladeira nova eu quero lá tomar uma água gelada com você e vou destacar aqui se a empresa atender eu conheço a empresa a empresa é idônea essa loja de São José do Rio Preto é idônea já me resolveram outros problemas então nossa equipe doutor Ezio está aqui acompanhando o nosso quadro e iremos entrar em contato com a empresa e vamos pedir a substituição tá sim obrigado agora vou dizer uma coisa para você e para a empresa se não fizerem se não cumprirem o juiz vai mandar só que aí nós vamos pedir dano moral também né é difícil comprar uma coisa e ficar vendo ela literalmente derreter sim é difícil muito difícil né no consumidor se sente passado para trás mas nós vamos levar lá o rigor da lei e vamos buscar seus direitos tá bom Patrícia manda um abraço pessoal da Vila Eumassa aqui de Rio Preto grande abraço para todo mundo da Vila Eumassa ali do Jaguaré tudo boa na gente né gente então você que tem um caso igual da Patrícia manda para nós aqui nossa equipe alguns casos não vão ao ar mas nós resolvemos lá na Soprocon tá muito obrigado carinho atenção de vocês meus amigos do Instagram do Facebook e lá no YouTube eu estou postando os quadros que nós apresentamos aqui os casos resolvidos que servem de ajuda para toda a população uma boa semana um grande abraço para todos vocês e feliz dia da praça fiquem com Deus é coisa boa tô batendo papo aqui com o meu amigo Alex e a minha amiga Dani sobre os exercícios faciais sobre a maquiagem e a gente tá chegando na conclusão de que tá tudo interligado né é uma mudança de dentro para fora é é fundamental é necessária a make ajuda muito a gente sabe disso os exercícios também são fundamentais uma hidratação hidratação só alguns né Dani porque nosso tempo é curto mas depois você segue a Dani aí Daniele Bastos no Instagram para você conversar com ela certinho né sobre o exercício completo e também sobre o que dá para ser feito na clínica né Dani foi o maior prazer aí de ajudar e assim hidrata sim bastante não só como eu tava falando é necessária hidratação também de dentro para fora bebam bastante água higienizem seu rosto cuidado com higienização com a hidratação é fundamental para a saúde da pele muito bem crianças muito obrigada por terem vindo hoje foi muito gostoso o programa até mais tá prazer o meu você também fica com Deus aí tá bom aproveita a sua tarde amanhã tem mais SBT e você beijo e aí